Oi gente, galerinha, meu amor, eu vou iniciar um vlog não tão bom porque a gente tem o meu cabelo aí, porque eu tô com a gravação um pouquinho ampla é pra poder puxar, puxa isso, não, puxar um lado e o outro, puxa esse lado, que eu puxo o outro, vai, puxa, agente o cabelo, depois eu vou bater direito pra chegar na casa da minha mãe tá mesmo, gente, pra quem não sabe tem um patinho bem na cara, na cara, eu gosto da casa da minha avó, porque ela ainda nem tirou o óbito pra fazer fuzilinha, então a gente vai fazer Oi vó, eu vou dar uma pausa, tá gente